O amor é a maior virtude da vida cristã. Você crê nisso? Eu creio também. Hoje eu quero pregar essa palavra, sabe? Eu quero trazer para vocês a primeira revelação de Deus é que Deus, o amor eterno de Deus, rege as três pessoas da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, assim, eu vou provar isso aqui biblicamente para vocês. Então, guarda isso. O amor eterno. Estou falando do amor eterno. Ele rege as três pessoas da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, agora vamos, então, aprender na palavra. O primeiro texto está em Lucas 10, 27. O evangelista Lucas disse assim, olha. Ele respondeu, é Jesus. Ele e Jesus falando. Disse assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Amém? Então, aqui está a primeira grande revelação dada pelo próprio Jesus, que estava com o Pai e que veio até nós. E ele diz o quê? Ame o seu Deus, é de todo o coração, não é com um pedaço do coração. Deus tem que ser amado por inteiro. Deus não aceita a metade. Deus não aceita um pedacinho. Ah, eu amo Deus só uma parte. Não. Ou é tudo ou é nada. Amém? Aguardem isso. Ou você ama a Deus, ou você não ama a Deus. Amém? Deus não aceita meio termo. Deus não tem... Até porque não existe três caminhos, só existe um caminho. Então, o amor de Deus é um. Então, ele diz, você tem que me amar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Que alma? É a série das suas emoções. É o que faz você chorar, é o que faz você rir, é o que faz você ficar angustiado. E toda vez que você ama a Deus, com toda a sua alma, aí a sua alma é curada pelo amor dEle. Estão entendendo isso ou não? Pega aí. Pega aí. Como eu brinco aqui. Pega. Quem cura as suas angústias? Quem cura a sua depressão? Quem cura a sua tristeza? Que é a alma. Porque a sede da avolição humana é Deus. E eu estou provando bíblicamente. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E Ele continua. E de todas as suas forças. Quer dizer, então você tem que buscar amar a Deus de todas as suas forças também. Você tem que se esforçar. Esforça-te. Lembra do texto? Entendes? Bom ânimo. Aí eu vou para a igreja. Ah, meu Deus, não tenho ânimo. Não. Não pode. Porque a Bíblia diz que nós vamos nos esforçar e ter bom ânimo. Está na Bíblia. Eu não estou pregando aquilo que não está na Bíblia. Às vezes quando eu falo com os irmãos, a pessoa fala, ah, o pastor é o pastor do cajado. Eu não tenho cajado. Quem tem cajado é a palavra de Deus. Eu não tenho, não. Eu só prego o que está aqui. Está escrito aqui. Está aparecendo o texto aí? Está, né? Então está escrito assim. De todas as forças. E de todo o seu entendimento. Tudo que você entender, você precisa dedicar a Deus em primeiro lugar. Deus é o número um. Deus não é o número dois. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a glória dele para sua mãe. Nem para o seu pai. Nem para o seu marido. Nem para as suas duas filhas, no caso. Ele não dá. A glória dele é dele. Ou você é dele ou você não é. Não tem meio termo. Eu não posso amar a Suzana mais que a Deus. Como eu também não quero que ela ame a mim mais que a Deus. Ela tem que amar a Deus. Porque aqui está escrito. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. Eu não posso dividir meu coração. Deus é em primeiro lugar. Depois o resto. Pastor, é difícil? Não, não é difícil não. Quando você se converte de verdade. Quando você não é mais convencido pelo Evangelho. Mas você é convertido de verdade a Deus. Isso é muito fácil de fazer. Eu não fico mais chateado quando a minha esposa fala assim. Eu amo a Deus mais que você. Porque eu entendo que isso é uma ordem de Deus para ela. Ela não pode me amar mais que Deus. Deus é número um. Sabe? Deus não, repito, não dá a glória dele para ninguém. Está provado a vida. E aí, o segundo mandamento depois de Deus. Amar ao próximo. Aí, quem é o seu próximo? O primeiro próximo que você tem? Sua esposa. Sério, irmãos. É a sua esposa. E esposa? É o seu marido. Aí, qual o próximo do próximo? Os filhos. Sabe? E os filhos, né? Os filhos, as filhas. São os seus próximos. Então, onde Deus manda começar? Sabe por que Deus manda começar? O próximo, o mais próximo? Porque quando Ele criou o homem. O que Ele criou para ele logo em seguida? Uma mulher. Que fosse para ele idone. Então, quem é o próximo do homem? O primeiro próximo? É a mulher. Amém? Agora, é amar, né? Amar é amar. Não é dizer que ama. Amar começa com atitude. É atitude de amor. Quem tem atitude de amor, respeita a esposa, cuida da esposa. Sabe? Ele tem responsabilidade com a esposa, tem responsabilidade com o casamento, tem responsabilidade com a esposa. Se ela for sócia dele, como é o meu caso. É uma relação de mão e contramão. Amém? Amém. Você que tira o papel higiênico do banheiro, você que faz comida, você que faz... Não é essa a relação. A relação é a dois. É dividir a dois as coisas. Sabe? É claro que a esposa que é sábia, ele fica lá, porque ela sabe que o marido, quando está trabalhando, ele está trazendo o pão para casa. E ela vai cuidar daquilo que lhe é pertinente no ambiente da casa. Mas o marido não pode chegar em casa também e deitar como um pachá velho e falar, manda aí, manda para cá, manda para cá. Lava a camisa, lava o copo, faz isso, faz aquilo e ele como um pachazão sentado no sofá vendo televisão. Ele tem que fazer feijoada para ela. Também não pode não. Não pode. Ainda mais quando está doente. É, ainda mais quando está doente, como é o caso dele, tem que tomar a mão quebrada, né? Tá bom? E assim, tem que fazer feijoada para ela. Aquelas feijoadas carioca aí de vez em quando, né? Tem que fazer. Mesmo que ela não coma, né? É, mesmo que ela não coma, porque assim, é um negócio que eu faço para a família, mas é para mim mesmo. Não tem problema, ele está fazendo, pelo menos. Amém? Já come tudo. É. Amém? Então, o segundo mandamento é amar o próximo. Aí nós vamos, então, agora, a um segundo texto, que está no Evangelho de João 13, 34, 35, que vai dizer assim, Um novo mandamento eu lhes dou. Aí é Jesus falando de novo. Ele diz assim, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei. Aí que o negócio complica. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, olha o detalhe. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. É, aqui é cajado. Aqui é cajado, né? E ele vai dizer assim, se vocês amarem uns aos outros. Pega aí. Não baixa a cabeça, não. Pega aí, porque é difícil. É muito difícil. Mas a Bíblia está dizendo que tem que amar uns aos outros. Agora, amar não significa que eu tenho que conviver com ele no mesmo teto, nem no mesmo ambiente e tal. Não é isso. É amar. Amar, quem ama, perdoa. Quem ama, né? Convive. Mas eu não preciso ficar agarrado com ele, nem almoçar com ele, nem botar uma canguinha com ele, sair andando junto. Não é isso que Deus está falando. Mas eu preciso amar o meu próximo. Sabe? Porque se eu não amo o meu próximo, eu não sou discípulo de Jesus. Pegou? Aí eu pergunto agora. Quem ama, refreia a língua. Quem ama, não fala mal do irmão. Quem ama, não deseja mal para o irmão. Quem ama, é isso. Porque isso é que é o amor. É isso que está na Bíblia. Entende? Então, quem ama, acha a roupa do irmão maravilhosa. Pode estar feio, mas você fala, nossa, está linda a roupa. Sim. Quem ama, não vai falar que o irmão ou a irmã é feia. Não. Não, de jeito nenhum. Aliás, eu quero avisar os maridos. Ele não chama a sua esposa de feia. Nunca. Sobre nenhuma hipótese. A minha esposa aqui, nunca ouviu da minha boca uma palavra desse tipo. Para mim, ela é a mulher mais bonita da face da terra. E tem que ser. Porque se não é, você tem um defeito de caráter. Você não casou com a mulher certa. Você não respeita ela. Você não ama ela como a Bíblia manda. Amai as vossas esposas como eu amei a igreja. Então, o cabelo mais bonito é da tua esposa. O sorriso mais bonito é da tua esposa. A roupa mais bonita é dela. O corpo mais bonito é o dela. Não é o da vizinha. É o dela. Pegaram? É isso que a Bíblia diz. Porque Jesus diz assim, ó. Amai vossas esposas como eu amei a igreja. Jesus amou a igreja. O que ele fez por ela? Se entregou por ela até a morte. Está pegando ou não? Ah, vocês estão achando que é fácil ser crente, né? É fácil. Então, para ser crente, ou você é, ou você não é. Ou você vai para o céu, ou você não vai para o céu. Amém? Amém. Ah, os maridos hoje e as mulheres hoje, hein? É? Quer casar? Quer casar? Já tem tempo de existir ainda. Existe, né? Porque casamento é isso. E outra coisa. Casamento é uma vez só. Amém. Tá? Deus nunca levantou homem e mulher para ficar casa descasa. Casa descasa. Não é isso. Isso não está na Bíblia. Aliás, a Bíblia só dá dois motivos para poder separar. É eles que ficam inventando outras coisas aí para separar. A Bíblia não dá brecha para separação não, tá? Esse negócio de casa e separa. Isso não tem na Bíblia. Casamento é casamento. Essa aí eu peguei ela com 16 anos. Estou aí firme com ela. Até a morte. Até a morte. Porque é muito fácil, né? Você vai lá, usa, abusa, né? Aí depois quando está só o restinho do perfume, você quer jogar fora? Eu, hein? Não é? Não é verdade? Estão entendendo o que eu estou falando, né? Use e abusa do perfume. Quando está faltando só um pouquinho, joga fora como para o outro. Não é assim que funciona, não. Pode parar. Esquece isso. Isso não tem base na Bíblia. Isso não é amor. Amém, irmãos? Estou falando com os maridos. Estou falando com as esposas. É assim que funciona no reino de Deus. Qualquer pessoa que pregar diferente está pregando contra a Bíblia. Qualquer pastor que fica inventando moda aí de que, ah, não deu, não deu certo. É mentira. Isso não tem na Palavra de Deus. Procura na Bíblia que não tem. Ele é que está inventando uma teologia para explicar se vinguíça dele. Eu falo é rasgado. Isso é ser sem vergonha. Safado. Mentiroso. Porque não tem na Bíblia. Prova para mim, então. Abra a Bíblia aí. Tem jeito. Prova para mim que existe outra forma. Se Deus abençoou outro jeito. Não tem outro jeito. Só tem duas formas de você casar de novo. Uma é se você ficar viúvo. Aí está liberado. E a segunda é se adultério. Tanto de um lado quanto do outro. Aí você está liberado. Fora disso, meu irmão. Ah, minha esposa ficou mais velha. Pode parar. Segura até o fim. É, né? É. Segura até o fim. Se a esposa ficou mais velha, você também. A minha esposa ficou mais velha. Você também ficou. É, você está mais velha também. Amém? É, eu vai. Porque, ah, minha esposa agora ficou mais velha. Eu não gosto de trocar por outra. Não, senhor. Você também ficou velha. Os dois ficaram velhos juntos. Amém? Amém. Quero ver os maridos pegar. Aí pega aí. Amém. Amém. Não, eles estão quietos. Eles estão quietos. Terceiro texto. Terceiro texto. João 17, 26. Vai dizer assim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais. Para que o amor com quem me tens amado esteja neles e eu esteja neles. Então, quando é que fique evidenciado que o amor de Deus está em vocês e Jesus está em vocês? Quando existe amor. Amém. Pegar? Sem amor não tem Jesus. Jesus só existe se ele refletir amor entre as pessoas. Então, eu quero explicar aqui que o amor rege as três pessoas da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta pregação, a partir dessas três perspectivas, somos ensinados sobre a importância do amor. Amar ao próximo. Amar como ele te amou. Amar ao próximo. Amar como ele te amou. Se ele é Jesus e amar o inimigo. Tem que amar o inimigo. Entende? Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar pelo inimigo. Irmãos, eu só sarei uma situação que aconteceu comigo na área empresarial quando eu orei pelo inimigo. No dia que eu orei por ele e pedi a Deus para me tirar toda a ira, toda a raiva, toda a tristeza por tudo que ele me fez, aí eu sarei. Porque enquanto eu não fiz isso, eu estava doente. Sabe quem é que estava doente? Era eu. Porque ele nem sabia que eu estava doente. Quem estava doente era eu. Porque ele tinha me dado o golpe. Ele tinha me tirado dinheiro. Ele tinha me tomado 80 mil reais. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí um dia eu falei, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Deus, eu estou liberando o perdão para ele. Mas eu quero que o Senhor libere o meu coração. Porque havia um gancho dele em mim. Na verdade, eu é que estava sofrendo por causa disso. Aí eu soltei o gancho. Solta o cabo da nau. Quem conhece a música? Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Você está com raiva de alguém? Solta o cabo da nau dele. Você está chateado porque alguém te machucou? Solta o cabo da nau dele. Ora a Deus. Pede a Deus para te libertar. Pede a Deus para ir até ele. E curar ele pelo que ele te fez. Se ele te fez mal. Se ele te magoou. Se ele falou mal de você. Se ele te atacou. Não. Entregue ele para Deus. Essa semana eu tive uma experiência muito importante na minha vida. Uma determinada pessoa me deu bastante prejuízo. E aí, essa semana conversando com um pastor. E ele me perguntou, o que você fez? Eu entreguei para Deus. Porque está lá em Romanos. A justiça de Deus é a melhor que existe. Porque Deus sabe exatamente onde vai acertar na pessoa. E aí você fica. Eu pego ela. Porque na hora que eu chegar perto dela. Eu vou balançar ela. Eu vou. Mas não esquece. Para. 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 Você não sabe fazer. Deus sabe fazer. Então, tem alguém que te fez mal. Entrega ele para Deus. Tem uma palavra lá em Romanos. Romanos 12. Que vai falar da justiça. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Deixa Deus fazer. Porque a justiça de Deus é melhor que a nossa. Amém. Alguém falou mal de você. Sossegar. Ah, eu sou doido para colocar esse hino aí. Sossegar. 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 Porque se você não sossega. Você não aprendeu o amor de Deus. Sossega. Quem vai tratar com ele é Deus. Para que você está querendo entrar na frente de Deus? Você quer ir lá pegar ele na rua? Esganar ele. Jogar uma pedra no carro dele. Furar o pneu dele. Não para com isso, irmão. Você não é convertido. Quem vai fazer isso é Jesus. Quem vai fazer é Deus. Deixa Deus fazer a parte dele. Senão você vai entrar na frente de Deus. E você não sabe fazer certo. Deus sabe. Amém. Deus sabe onde toca. Deus sabe como faz. Deus sabe onde mais machuca aquela pessoa. E é lá que Deus vai tocar. Deixa Deus fazer. Ai, pastor, eu fui perseguido. Ai, eles falaram mal de mim. Ai, eles fizeram isso. Hoje, meu Deus, isso nem me faz cóssega mais. Pastor, alguém falou. Oê, falou, irmão. Glória a Deus por ele. Deus seja louvado pela palavra dele. Porque quem vai fazer a justiça para mim não sou eu. Sabe quem me justifica? Quem conhece esse texto? Quem me justifica? É Deus. Está na Bíblia. Só que a gente tem a Bíblia e a gente fica querendo sair fora da Bíblia. Quem me justifica é o Senhor. Eu não tenho que me justificar para nenhum de vocês. Eu tenho que estar certo é com Ele. Se eu estou certo com Ele, o resto Ele vai fazer sozinho. Eu não preciso fazer nada. Sabe? Amém? Amém. Estão pegando aí? Ah, pastor, porque eu quero esganar aquela danada. Ele não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Você vai aguardar silenciosamente. Vai ali para a cruz. Bota o joelho ali. Vai falar com Deus. Vai falar com o Eterno. Vai falar, Eterno, eu vou entregar essa situação em tuas mãos, Eterno. E o Senhor que vai fazer para mim. Amém? Pegaram? Isso é o amor de Deus. Amar a Deus é fazer isso. Porque você tem que amar o inimigo. Você tem que orar pelo inimigo. Orar pelos que vos perseguem. Lembra? Jesus manda orar por aqueles que estão te perseguindo. Orar por aqueles que estão te calumniando. Orar por aqueles que estão te desonrando. Difícil, né? Mas tem que orar. Não é orar para abençoar Ele, não. Às vezes a pessoa entende. Ah, então eu tenho que orar para abençoar. Não é isso, não. Você vai orar para que Deus opere a justiça nele. Ah, a justiça de Deus. Ah, eu vou orar para abençoar Ele. Não, aí você está orando errado. Você tem que orar para que a justiça de Deus possa operar na vida dele. Da forma que Deus quiser fazer. E não da que você quer fazer. Amém. Pegaram? Amém. Pegaram? Ah, a pessoa me comprou e não me pagou. Não tem problema. Nunca mais eu entro na justiça. Porque eu sei que a maior justiça é de Deus. Porque quando Deus quer, Ele move céus e terra para te abençoar. Amém? Pegaram? Amém. Essa é difícil, né? Ou você ama a Deus ou você não ama. Aí tem mais, ó. O amor é mais do que um sentimento. O amor é uma ação. É verdade. Tá? Se somos imitadores de Cristo, amamos uns aos outros. Esta é uma marca indelével de quem realmente entendeu quem é Cristo. O amor é uma marca registrada de uma igreja bíblica. Se você tem alguém na igreja que ainda não entendeu isso, ele não tem Cristo registrado no coração dele. Como é que eu vou saber quem é quem? Lembra? Os discípulos chegaram perto de Jesus. Jesus, como é que eu vou saber quem é de Deus e quem não é? Eles estavam desesperados. Aí Jesus falou o quê? Pelo fruto? Conhecereis a árvore. Como é que alguém vai dar fruto? Fruto de amor. Fruto de mansidão. Fruto de alegria. Fruto de coerência. Se ele não ama nem o próprio irmão. Por isso que igreja, por isso que Deus criou a igreja. Aqui é o lugar de treinamento. Aqui é o lugar onde você vai perceber quem é quem. Amém? É aqui. Porque aqui, cada um aqui é de um jeito. Cada um veio de um lugar aqui do Brasil. Cada um pensa de um jeito. Então, aqui é o seu lugar de treinamento. É onde você vai olhar para o irmão. Você vai entender o irmão. E você vai aprender essas questões bíblicas. Senão, você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ah, porque eu vou lá, vou falar. Não, irmão. Quietinho. Ali é o lugar. O lugar é aquele ali. Coloca o seu joelho debaixo da cruz. Ah, o meu patrão fez uma injustiça comigo. Joelho na cruz. Ah, o irmão falou mal de mim. Joelho na cruz. Ah, o irmão levantou uma calúnia contra mim. Cruz. É ali que é o lugar. Ali é o lugar. O lugar é ali. É ali que é o lugar. É a cruz de Cristo. Bota o teu joelho debaixo da cruz. Bota a tua boca no pó e conversa com ele. Deixa ele trabalhar. Deus não para de trabalhar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor escutam todas as coisas que você não escuta. Os olhos de Deus veem o que você não vê. Para que você está querendo fazer o que você não sabe como fazer? Pegaram? Estou falando de amor de Deus hoje aqui. Então, o amor é a marca registrada de uma igreja bíblica. E que exala o bom perfume de Cristo. E ao mesmo tempo de uma igreja que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo. Sem amor e comunhão, traços que precisamos imitar da igreja primitiva, somos vazios em nós mesmos. Essa que é a verdade. Como é que eu falo de amor e comunhão se eu não pratico? Eu sou vazio. Amém? O que eu tenho dentro de mim? Eu falo que tenho, mas eu não tenho. Eu tenho que ter o que eu falo que eu tenho. E aí, se a gente não tem amor e comunhão, a gente não reflete a luz de Jesus para as outras pessoas. Amém? Estão pegando? Amém. Hoje eu estou fazendo uma pregação bem didática, simples. Tudo bíblica. E os textos para vocês nas televisões aí. E eu vou continuar dizendo. O amor é a virtude mais importante da vida. O amor é uma virtude porque é uma evidência mais forte da nossa conversão. Agora eu quero ver se alguém vai falar amém. Amém? Amém. O amor é a evidência mais forte que você é convertido. Porque se você não tem amor, você não entendeu o amor de Deus ainda. Porque ele não diz que o maior mandamento é o amor. Ele não diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, como você ama se você não consegue praticar isso? Aí você é o quê? Um hipócrita. Por isso que Jesus, quando encontrava lá os fariseus, os saduceus, lembra? Ele falava que vocês são hipócritas. Porque vocês dizem que têm o que vocês não têm. Lembra que ele comparou eles com o quê? Vocês são serpulcos caiados. Por fora está lindo, mas por dentro está tudo podre. Lembra o que Jesus falou com eles? Porque eles vomitavam uma religiosidade inexistente. Era mentirosa. Eles não eram verdadeiros. Então, lembra, como eu vou saber se alguém é verdadeiro? É se ele exalar o amor. É se ele exalar o bom perfume de Cristo. Pega? Amém? Eu sei que aí dentro da cabeça de vocês estão trazendo muita coisa à memória, né? Ai, meu Deus, essa síndrome ali. Eu sei, muito bem. É assim mesmo. Então, veja bem. O amor é superior ao conhecimento. Está na Bíblia também. O amor é maior que os dons espirituais. Está na Bíblia. Eu estou tirando tudo da Bíblia. Mesmo que esses sejam dádivas de Deus para o crescimento espiritual da igreja. Então, assim, você pode ter o dom de falar línguas, o dom de ter sonhos e tal. Se você não tiver amor, isso não tem valor nenhum para Deus. Lembra o que fala em Coríntia? Será como um sino que retine sons. E que nada vale. Está lá na Bíblia. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Aliás, eu prego só o que está na Bíblia. A Bíblia é muito clara ao dizer isso. E diz mais o quê? Além de mais importante que os dons do Espírito Santo, é o primeiro. Olha o que eu fui pegar na hora que eu estava preparando essa pregação. É o número um na lista do fruto do Espírito. Basta você observar a palavra. Olha aqui. Gálatas 5, 22. Olha o número um na lista do que é. Gálatas 5, 22, 23. Vai falar do fruto do Espírito. Pode olhar. E deve estar aparecendo lá. Olha aqui qual é o número um. Número um é o quê? Ódio. Não é ódio, não? É amor. Qual que é o número um? Amor. Amor. Alegria. Paz. Paciência. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mancidão. Mancidão. É para ser manso? Está aí. Deve estar aparecendo na televisão aqui. Olha lá. Mancidão. E domínio próprio. Tem que segurar. Pastor, mas dá vontade. Não dá. Dá vontade. Mas você não vai fazer. A Bíblia diz. Ireiis, mas não pequeis. Não é isso que está na Bíblia? Ah, mas eu fiquei irado. Irado você pode, mas não pode pecar. Amém? Estão pegando? Porque quem ama não vai esganar ninguém. Quem ama não vai ligar para o outro para tirar a satisfação. Para onde ele vai? Para a cruz. Por isso que eu estou fazendo um cantinho de oração. Aqui eu quero ver como é que vai ser semana que vem. A gente vai encaixar 10, 20 ali. O que está acontecendo quando estamos na cruz? Porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar de você resolver todos os seus problemas. É aos pés da cruz. Tem até uma música que fala aos pés da cruz. Uma música antiga. Lembra, pastor? Aquela música. Aos pés da cruz. Eu esqueci o nome. Até um cantor negro. Esqueci o nome dele. Se alguém lembrar, aí me fala. Então, o amor é o mais importante dos sacrifícios. Sabe? Ah, eu dou dinheiro para a igreja. Eu faço isso. Eu faço isso. Esquece. O maior é o amor. Está na Bíblia. Está lá em Coríntios. O amor será perpetuado no céu. Sabe por que o amor é maior? Porque o amor veio do céu e vai voltar para lá. Está pegando? Porque só... A Bíblia diz o quê? E Deus amou o mundo de tal maneira que... Deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não peresse, mas tenha a vida eterna. Então, o amor começa no céu e volta para o céu. Onde está a vida eterna? No céu. Então, o amor começa aqui em nós e termina onde? No céu. Porque o amor começou no céu, veio em nós e de nós volta para o céu. Quem vai para o céu aqui? Então, começa a praticar amor. Porque lá é amor. Amém? Amém. E aí, meus irmãos? Ou seja, lá na eternidade, é exatamente o lugar onde esse amor se manifestará para sempre. O tempo todo. Por isso, a igreja é o seu lugar de você treinar a praticar amor. Por que Deus estabeleceu as igrejas? Porque aqui é o lugar que você vai treinar. Se você não conseguir praticar amor dentro da igreja, você está perdendo uma grande oportunidade de treinar. Porque aqui é o lugar de treinamento. Aqui é o lugar de a gente errar. Aqui é o lugar de a gente pedir perdão. Aqui é o lugar de a gente aprender. Porque na hora que chegar lá em cima, não vai ter mais aprendizado. O aprendizado é agora. Por isso que Jesus veio ouvir para ensinar vocês o caminho da salvação. Lembra? E eu vou deixar as minhas palavras perpetuadas para que vocês aprendam de mim. O que ele fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de quem? Dele. Eu estou pregando o que aqui hoje? A palavra de Deus. Amém? Amém. Primeira João vai dizer assim, olha. Primeira João. Primeira epístola. Primeira carta de João. Capítulo 2, verso 10. Deve aparecer aí para vocês. Aquele que ama seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. Amém. Estão entendendo? Quem ama o irmão é que está na luz. Quem não ama não está não. Tem um outro texto que vai dizer, quem não ama está nas trevas. É só continuar esse texto do primeiro João. Deve estar no versículo 11 ou 12. Vê aí para mim, Carol. Deve estar no 12 ou 13. Vai falar assim, quem não ama o seu irmão está lá. Mas quem odeia o seu irmão, eu odeio. Ih, irmão. Você está falando do diabo. Pode falar isso. Vamos lá. Vamos aprender isso aí. Vamos falar junto. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe nem para onde vai. Porque as trevas usam o cegado. Eu estou pregando agora. Esse texto nem estava aqui na pregação, mas eu conheço esse texto. O texto está aqui. Aquele que ama o seu irmão está na luz. Agora, quem não ama, a coisa é séria. Vê o tanto de palavra que fala para quem não ama. Olha lá. Para quem... Na primeira vez. Coloca para mim, Carol. O primeiro a João 2.10. Olha lá. Curtinho. Vai aparecer lá. Olha lá. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Curtinho, né? Agora vai o outro, Carol. Que é o que fala a parte reversa. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Mas não sabe para onde vai. Porque as trevas ou... Pegaram. Pegaram? Amém. Difícil, não é? Tem hora que dá vontade de você pegar o irmão e ficar cego de raiva. Mas não pode. Porque se você ficar cego de raiva, você está cego por quem? Pelas trevas. Quem é a treva? O diabo. Pega aí, irmãos, em nome de Jesus. Para dizer assim. O pastor nunca pregou. O pastor nunca ensinou. Eu estou sempre ensinando aqui. Essa é uma das igrejas que mais ensinam aqui de Brusque. Né? Porque as outras têm outro tipo de chamada. Essa daqui é uma chamada de ensino mesmo. De ir lá dentro da raiz da palavra e liberar para vocês. Então, pegaram aí? Se você é filho de Deus. E se Deus é amor, então você tem que amar. Pegaram? Pastor, mas está difícil. Você tem que tentar. Você tem que superar isso para que Deus possa operar dentro de você. Ah, pastor, mas falaram mal de eu estar lá na igreja. Porque falaram que aquelas igrejas dos crentes é tudo errada. Ama ele. Porque se você não amar, você não está na luz. Você está nas tramas. Pegaram? Pegou, Tuarela? Hã? Pegou ele? Tem que amar ele. Mas ele me persegue, pastor? Ama ele assim mesmo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar até quem nos persegue. Até quem nos calunia. Até quem fala mal de nós. Porque se a gente fizer isso, Tuarela. Eu estou te falando, porque você me contou umas coisas. A Bíblia diz que a gente amontoa brasas vivas na cabeça. Não é isso que está na Bíblia? Quem conhece esse texto? Aquele que ama o irmão e suporta tudo, ele amontoa brasas vivas na própria cabeça. Amém? Por isso que eu não me preocupo com nada. Não estou preocupado. Ah, pastor, falaram mal do Senhor, Glória. Estou amontoando brasas vivas na minha cabeça. Mas você vai orar por ele? Vou. Claro que eu vou. Porque é eu que estou sendo abençoado. Pega isso em nome de Jesus. Quando você vai ali para a cruz e ora para quem está te perseguindo, quem está sendo abençoado é você. É você que está amontoando brasas vivas na sua cabeça. Pega aí. Aprende o manto do altar de Deus. Você viu agora, passou a novela Batalha dos Filisteus, Filisteus veio, fez isso, fez aquilo. Aí o Samuel falou, opa, traz o cordeiro lá. Enquanto o povo estava lá, os Filisteus estavam vindo igual os leão. Vou fazer um cordeiro aqui. Senhor, recebe o meu sacrifício. Senhor, recebe o meu holocausto. Senhor, livra o meu povo e tal. O que aconteceu para quem deu a novela? Trovejou do céu, matou todo mundo. Os Filisteus saem de lá com tudo correndo. Deus é quem vai operar. Deus é quem vai fazer justiça. Está pegando ou não? Porque se você fizer diferente, você está atrapalhando Deus. Aí Deus vai falar assim, pô, eu até ia fazer, mas ele é mais forte do que eu, ele sabe mais do que eu, ele está querendo fazer, ele está querendo sair no braço com o rapaz, então deixa ele sair. Aí ele vai preso, o cara denuncia ele, tem que gastar com o advogado, ele quer, então deixa ele fazer. Está pegando? Está pegando? Entendeu? Pega aí. Então, irmãos, o amor é o maior dos mandamentos. Eu sei que você veio aqui hoje para não ouvir isso, mas Deus está mandando para você ouvir. Amor é o maior mandamento. O amor é o maior mandamento escrito na Bíblia, porque ele cumpre a lei de Deus. O resumo dos dez mandamentos, do decálogo, das tábuas, se resuma a uma única palavra, palavra, amor. Amor. Gálatas 5.14, vai dizer assim, porque toda a lei, toda a lei, se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Ai, pastor, agora deu um nó na minha cabeça, mas é para dar um nó mesmo. Toda a lei, todo o decálogo, tudo o que está escrito na Bíblia, o que que Paulo vai dizer à igreja Galáxia? Se resuma a uma palavra, amarás o teu próximo, como a si mesmo. E aí? E agora? Você não vai, você não vai amar o teu próximo? Está pegando? Pastor, é fácil ser crer, não é difícil demais. Por isso que a salvação vai ser estreita. Por isso que a Bíblia diz que o caminho para a salvação é estreito, porque é muito difícil praticar isso. Que é a vontade que ele tem de fazer outra coisa. Não é? A carne quer pegar. Mas aí o Espírito Santo vem ali. É, aí é por isso que a Bíblia diz o quê? A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Agora, se você alimentar mais a carne, aí, meu amigo, você vai fazer uma confusão. Agora, se você alimentar mais o Espírito na cruz, aí o Espírito vai te acalmar e vai assim, sossegar, 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 e fica de boa. Sossegar, acalma. Não é? Por isso que você tem que dar mais lugar ao Espírito Santo. Amém? Amém. Então, vou fazer igual o pregador da televisão. Posso ouvir o amém? Amém. Amém. Ficaram sempre perguntando as perguntas difíceis para Jesus. Aí ele respondeu assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este, ame o seu próximo, como a si mesmo. Tudo é amor. Tudo vai e volta no amor. Percebeu aí? Isso é Jesus falando. Ele falando e explicando sobre isso. Aí, veja bem, ele vai dizer assim, o amor é a maior prova da maturidade cristã. Você é um cristão maduro? Então, você tem amor. Se você não é maduro, você não tem. Ai, meu Deus. Você é um cristão maduro? Então, você ama. Você não é cristão maduro, você quer ficar vingando, quer ficar fazendo isso, porque você não é maduro. O maduro sabe esperar no Senhor. Ele sabe quem vai fazer toda a justiça. É Deus, não é você. Está pegando, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Paulo, a escrever aos romanos, ele resume tudo isso a relacionamento, como prova de ser um crente maduro. Veja bem, o primeiro nível do amor é amar ao próximo. Quem é o seu próximo? Sua irmã, seu irmão, um desconhecido, um parente, um estrangeiro. Esse é o próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Passou um, passou dois, mas aí veio o terceiro. E pegou aquele homem e ajudou ele. Esse é o amor verdadeiro. E Jesus conta essa parábola. Então, veja bem, vida cristã é prática. Porque falar é fácil. Praticar é que é difícil. Falar é fácil. Eu estou falando aqui, ué. Vida cristã é assim. Você triunfa quando ama o próximo. Você tem vitória. Amar é quando pratica o amor. Amar é repartir. Amar é doar. Tanto que a Carol hoje trouxe duas sacolas para doar. Mas é verdade, porque ela falou assim, eu prefiro levar para a igreja, que pode ajudar alguém, pode ser útil para alguém. Já que não serve para mim, estão todas as coisas novas. Por que não ajudar? Ela está praticando o amor. Ela praticou a semana passada também. Isso nós devemos praticar uns com os outros. Tenho certeza que muitos daqueles tênis que estavam novos, ajudou as pessoas. Amém? Doar. Amar é repartir. Amar é doar. Amar é dar o quadro do leão para a igreja. Amar é doar. Amar é doar. Não é? É, só quem ama que dá. E só quem ama que doa. É verdade. Mas é verdade, irmãos. Mas eu estou dando um exemplo que aconteceu aqui. Só quem ama que doa. Não é? Quem não ama. Mas quem não ama não doa nada. A mãozinha fica igual a loucura de gente para pagar. E não abre. Só fecha. Amém? Não, pode faltar a Deus, né? Pois é. Então, veja bem. O segundo nível do amor de Jesus, ele ensina nesse texto em João. João 13, 34, 35. Um novo mandamento listou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como é que a gente descobre que alguém é discípulo de Jesus? Se ele ama. Pegou? Se não ama. Você vê que o Jones me ama tanto que ele trouxe uma caixa de remédio para mim. Vem faltando alguma coisa, mas ele trouxe. O importante é que ele trouxe. Semana passada, aliás, eu quero dizer para vocês que eu comi doce da Péu. Que coisa poderosa. Meu Deus, vocês estão perdendo, tá? Meu Deus, ela deu uma melhorada no chocolate. Agora o chocolate melhorou o sabor. Está um negócio fora da casinha. Então, vocês podem amar ela. Todo mundo ganhou. Ah, todo mundo ganhou? Ah. Ah, vocês ganharam. Verdade. Verdade. Quem estava na igreja no domingo passado, ganhou, né? E estava bom? Ganhou. Meu. Acabou? Acabou. Será que vai ter mais? Ela vai amar você? Não conseguiu sentir o sabor? É, não deu tempo, né? Aí, mãe, ela está querendo que você pratique o amor com ele, né? É. 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 O pessoal queria o pãozinho da ceia um pouco maior também. É, maior? É, estava bom o pão também, tá? O pão da ceia estava muito bom. Irmãos, a Bíblia vai dizer assim. Só seremos verdadeiramente discípulos de Jesus se praticarmos o amor ao próximo, porque assim evidenciaremos que entendemos o amor de Deus manifestado na morte de Cristo na cruz. Jesus me amou e amou você até o fim. E o fim dele foi a morte. Amém? 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 Deus não está pedindo para você morrer. Porque Jesus morreu para fazer justiça que eu não podia fazer. Mas ele quer que você ame. Amém? Amém? Você teria coragem? Vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Porque teve gente que estava aqui quando eu preguei essas pregações aqui. Você teria coragem de servir a ceia ao traidor? Que traiu você? Que falou mal de você pelas costas? Hoje sim. Hoje sim, depois dessa pregação sim, né? Jesus fez isso com os filhos de escariote, sabia? Ele já sabia. Lembra? Eu preguei aqui na semana passada. Dois dias antes ele avisou. Eles vão me trair. Ele já sabia que Judas trairia ele. E ele foi lá e serviu a ceia para ele. Você serviria? Sim. A ceia para o seu inimigo? Para aquele que você sabe que está te traindo? Aquele que está falando mal de você? Aquele que está tentando te dar uma rasteira lá no seu trabalho? Hã? Já pensou, não tem uns amiguinhos da gente? Que a gente está falando por trás da gente lá com os patrões para a gente perder o emprego? Você cearia com ele? Você daria um pedacinho de pão para ele? Pegou? Jesus fez isso. Todo mundo ficou quietinho agora, né? Porque essa parte é difícil, né? É que depois da pregação vai finalizando. Amém. Você lavaria os pés de um traidor? Mas Jesus fez isso na quinta-feira santa, lembra? Ele pegou os discípulos e lavou os pés de um Judas? Você lavaria? Você levaria um traidor na tua casa e daria a ele um banheiro, um sabonete, uma toalha novinha, um champuzinho de primeira e deixaria ele tomar banho na tua casa? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele chamou os discípulos do Cenáculo, colocou os doze assentadinhos assim, e dentre eles estava o Judas, que ele já sabia que trairia, porque era na quinta-feira que ele falou com os discípulos, né? Já estão tramando a minha morte. Haverá um traidor entre nós. Ele foi lá e lavou os pés dele. Você lavaria? Silêncio. É, Jesus fez isso. Se pudesse lavar a língua a boca ou eu lavaria? Lavaria a língua, né? Ah, você lavaria o pé ali, via a boca. Sim, pode, porque aí tomava banho completo, olha. Ele ia pegar o que é cabelo ali, ó. Puxava assim? Cortar no pote. Cortar no pote. Você pode até puxar ele e dar uma lavadinha, mas cortar no pote. Esquece isso que você não pode. É, só lavar. Jesus lavou os pés do inimigo dele. Mas vocês entenderam? A gente está brincando aqui, mas, não é? É fácil fazer isso? Não é fácil, não. Mas Jesus fez. E Jesus falou, sede meus imitadores. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Você lavaria os pés daquela pessoa que te negaria três vezes? Jesus fez isso. Ele lavou os pés de Pedro. Pedro negou ele. Eu já preguei, eu preguei essa pregação aqui no domingo passado. Pedro negou ele. Pedro abandonou ele. Pedro ficou de longe dele, né? E quem mais ajudou Pedro? Jesus. Quem mais fez milagre? Jesus. Levou ele para o monte. Transfigurou perto dele. Fez ele andar nas águas. Vem, Pedro. Pode vir. Pode andar. Vem cá, eu vou te receber aqui. Ele andou sobre as águas. Aí o que esse mesmo homem fez? Traiu. Negou Jesus. Você conhece ele? Não, eu nunca ouvi falar. Nem sei quem é. Foi, mas foi isso que aconteceu. Eu preguei sobre isso aqui no domingo passado. Pedro fez isso com Jesus. Quantos já não fizeram isso com você? Quantos já não fizeram com você? Que você estendeu o tapete. Que você ajudou. Que você carregou nas costas. E que depois vão lá e te traiu. Ou te negou. Ou então lá no trabalho. Quando tinha a oportunidade de te ajudar. Ele não te ajudou. Sim, isso acontece muito. Por isso que. Maldito homem que confia no homem. Você tem que confiar em Deus. Entregar tudo na mão de Deus. E deixar Deus fazer. Porque o homem é falho. O ser humano é falho. O ser humano às vezes te dá um tapinha nas costas. Mas na mão dele por trás está cheio de espinha. Está querendo te matar. Mas está te dando um tapinha nas costas. Você tem que ter cuidado. Mas aonde nós temos que tratar essas pessoas? Na cruz. O lugar é ali. Não tem que fazer justiça. Não xinga ninguém. Não. Não brinca com ninguém não. Bobagem aqui. Ali o lugar. Vai para a cruz. Não precisa vir aqui na igreja. Vai lá e joelha na tua casa. Abra tua bíblia e ora por ele. E fala, Deus, quem vai fazer justiça é o Senhor. Quem vai tratar com essa pessoa é o Senhor. Não sou eu. Amém? Pegaram? Será que pegou mesmo? Você comeria, então, almoçaria com uma pessoa que vai te trair? Sentar no restaurante com ele e tal. E ele está ali te traindo. Está sendo ingrato. Está falando mal de você. Está te arrebentando por trás. Você comeria com ele? Jesus fez isso. Ele comeu com Judas. Ele jantou com Judas. Vocês estão entendendo como é que é difícil ser crente? Vocês acham que ser crente é fácil? Vocês acham que ser de verdade um crente é fácil? É difícil. Porque Jesus jantou, comeu e serviu ainda. Ele deu para ele pão e o cordeiro que ele comeu a ceia judaica com ele. Ele tinha um cordeiro cozido, tinha vinho, tinha pão e Jesus serviu mesmo. E você? Você serviria o seu inimigo? Aquele que está falando mal de você? Estão entendendo como é que é difícil ser crente? Comi ojo. Eu como o bolo e eu come o ojo. Pois é, não tem problema. Você tem que comer com ele. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós precisamos amar ao próximo. Orar por ele. É isso que eu estou querendo ensinar a vocês. Não fale mal de ninguém. Uma das coisas que eu mais tenho ensinado na igreja é não fale mal de pastor. Não é eu, não é qualquer um. Deixa Deus tratar com ele. Se ele estiver errado, deixa que Deus trate. Mestre, não entra nessa briga. Porque essa é uma briga de gente grande. E muita gente entra nisso desnecessariamente. E sabe quem sofre? Vocês. Deixa Deus tratar com as pessoas. Porque o tratamento de Deus é melhor. Deus sabe exatamente como fazer. Não entra nessa. Larga a mão disso. Se alguém sentar perto de você para falar do pastor Chiavo ou o quê? Ah, você sabia que o pastor José Melão... Não, irmão, não quero saber. Não quero. Deixa quieto. Vamos tocar de assunto. Ah, você sabia que... Não, irmão, não quero saber, não. Não quero saber. Está pegando. Não entra nisso. Ah, irmão, eu vim falar com você a respeito daquela irmã... Não entra nessa. Irmão, vamos orar por ela. Não, não, não. Não quero saber, não. Porque sabe como é que você mata a fofoca? Quando você não dá corda para ela. Você mata na raiz. Agora, quando você se dispõe a ouvir... Aí você está aumentando aquilo. Então, quem ama, não escuta. Quem ama, não se envolve. Quem ama, não fala mal. Quem conhece o texto do amor? O amor não se ufana. O amor não se insoberbece. Quem conhece o texto de Coríntios? É aquele texto que é o texto do amor. Amém? Amém. Compreende agora como é que foi o amor de Jesus? Ele sentou com o traidor. Ele serviu o traidor. Ele serviu aquele que negaria ele. Ele lavou os pés. O que Jesus estava te ensinando a mim e a você? O amor. O amor. Aí você pega umas italianas barra pesada, como a Gisele, tem que amar, tem que amar. Tem que amar. Vou ficar vermelho, fica vermelho, mas não faz nada. Eu venho meio de raiva. De raiva, não aguenta. Suporta todas as coisas. A Bíblia diz o quê? Irei. Mas não pequei. A Gisele ama, ela só não gosta. É. Está diferente? Não entendi. Amar, você tem que amar, mas não precisa gostar. Se gostar, tem que ficar junto. Ah, gente, ficar junto e tal. Não, sem dúvida. A Bíblia diz que tem que amar, né? Amém? Então, o amor era a marca da igreja primitiva. Vou terminar agora aqui. Não podemos ser conhecidos pelos nossos dons espirituais. Isso não tem valor. Nem pelo nosso nível de conhecimento bíblico e o nosso jeito de fazer culto. Isso também não tem valor. A marca da igreja primitiva, aquela igreja referencial no começo da era apostólica, era amor e comunhão. Pode olhar na tua Bíblia aí, Nhatos. O que dava diferença naquela igreja era amor e comunhão. Pode ler aí, pode abrir aí na tua Bíblia. Na mesma, né? E os traços dessa igreja eram amor sem mágoas, sem inveja, sem cobrança, sem ciúme, sem disputa, sem conflito, sem fofoca. Amém? Esse era o amor. O que Jesus quer é que o nosso amor esteja dentro de nós, de modo a impactar as pessoas ao nosso lado. Na mesma harmonia que eu ensinei lá no início. A harmonia com o Pai e com o Espírito Santo. Três em um. Portanto, se quer saber o significado de amor, guardem bem o que eu vou falar aqui. Se vocês quiserem, verdadeiramente, saber o significado de amor, não vá no dicionário. Olhe para Jesus. Entenda o que é a essência eterna de amor. Quer saber de amor? Olha para a cruz. Quer entender o verdadeiro amor? Olha para a cruz. Ali sim, foi amor. O verdadeiro. O amor eterno. Ele amou você de tal maneira, que o próprio Deus deu ele para que você tenha salvação. Pegar? Amém. Aí eu vou deixar um texto ali, tem uma tela lá. Amados. Vamos ler juntos. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. e conhece a Deus. Posso falar, né? E praticar. Amém? Amém. Aprenderam de amor hoje? Amém. Vão sair daqui assim, pensativos. Amanda. Amanda. Vão sair daqui amando. Eu acho que hoje o povo, mas todo mundo aqui, as mulheres vão chamar Amanda e os homens amando. Amém? Vamos trocar de nome hoje, né? Amém? Mas que Deus possa abençoar vocês. Eu preguei a palavra. Glória a Deus. Eu preguei a palavra. Tudo que eu falei aqui está na Bíblia. Não tirei nada da minha cabeça. Tudo está na Bíblia. É só você ler e dar. E Deus quer que a gente não seja apenas ouvintes da palavra. O que a Bíblia diz? Não sejam ouvintes da palavra. Sejam praticantes da palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou entrar dentro do apostólico e depois tem uma musiquinha para a gente ir embora. Eu vou entrar dentro do apostólico e depois tem uma musiquinha para a gente ir embora.